Se bora balançar, é os morenos da pisada, ao vivo do pão Se bora Jorge, garotinho das Alagoas, que merda pra cada um É estouro, pai Dolguinha CDs, o moral de Alagoinhas Pois tem uma menina do bubu arrebitado, quando ela desce o sol faz aquele rebolado Capinha na bundinha, é o ponto fraco dela, é só passar a mão que ela bebe, ela libera Eu conheci uma menina do bubu arrebitado, quando ela desce o sol faz aquele rebolado Capinha na bundinha, é o ponto fraco dela, é só passar a mão que ela bebe, ela libera e fica nela Ela bebe, ela libera, fica vai, fica vai, ela bebe, ela no céu Fica vai, fica vai, ela bebe, ela no céu Fica nela, fica nela Fica vai, fica vai Ela bebe, ela no céu Fica nela, fica nela Ela bebe, ela libera Fica vai, fica vai, ela bebe, ela no céu É os morenos da pisada, meu patrão Conheci uma menina do bubu arrebitado, quando ela desce o sol faz aquele rebolado Capinha na bundinha, é o ponto fraco dela, é só passar a mão que ela bebe, ela libera Eu conheci uma menina do bubu arrebitado, quando ela desce o sol faz aquele rebolado Capinha na bundinha, é o ponto fraco dela, é só passar a mão que ela bebe, ela libera E fica nela, fica nela Ela bebe, ela libera Fica vai, fica vai Ela bebe, ela no céu Fica vai, fica vai Ela bebe, ela no céu Conheci uma gatinha do bumbum anribitado Quando ela desce só, faz aquele revolado Capinha na bundinha é o ponto fraco dela É só passar a mão que ela bebe, ela libera Conheci uma menina do bumbum anribitado Quando ela desce só, faz aquele revolado Capinha na bundinha é o ponto fraco dela É só passar a mão que ela bebe, ela libera E fica nela, e fica nela E fica vai, e fica vai E fica vai, e fica vai É só passar a mão que ela bebe lá no céu Nós moramos na pisada Ao vivo Aonde foi parar, no seu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o cíntico Será que tem como a moça gritar baixinho Sei que tá bom, mas as paredes tem ouvidos E era pra ser escondido, já que não é mais Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vai do céu, negão, negão Alô meu parceiro de Elson Tamo junto, negão Alô Linho Segura o Jefferson Alô Carlos Massa Comigo você Henrique, aquele abraço Aonde foi parar, no seu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o cíntico Será que tem como a moça gritar baixinho Sei que tá bom, mas as paredes tem ouvidos E era pra ser escondido, já que não é mais Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio de fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo Vai no sonhão Aô meu parceiro Jorge, garotão das alagoas e mel e cantadão, aquele abraço legal Tamo junto Aô neguinho, alô Heronis, Marcela queira abraçar a galera do mundo vim Vai no sonhão, meu negão, céus moreno da pisada ao vivo Aô Rodrigo, aqui de Americana, São Paulo, meu amigo Pilu Tamo junto, os negãos da pisada, apaixonando os corações Ser romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos, te imagino nua Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando isso, por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Toma as outras, só mais uma que passou Mas só foi a porta fechar, pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço, pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar, pra não ficar de velas Os fotos perdidos de amor Eu, você, eu, Mariela Eu, você, eu, Mariela Vai no sonhão, negão Ser romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos, te imagino nua Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando isso, por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Como as outras, só mais uma que passou Mas só foi a porta fechar, pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço, pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar, pra não ficar de velas Os fotos perdidos de amor Eu, você, eu, Mariela Eu, você, eu, Mariela Eu, você, eu, Mariela Eu, você, eu, Mariela Paixão no coração Isso é os morenos da pisada Gravando tudo, meu amigo Patrick Americana, São Paulo Tamo junto, irmão Os morenos da pisada Os morenos da pisada Simbora, swinga Junto, mistura Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile funk Casa amiga Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile funk Casa amiga Olha o que ela faz no baile funk Casa amiga É muito explosiva Não mexe com ela, não É muito explosiva Não brinca com ela, não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela sarra com a bunda no chão Chão, chão Olha que quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela sarra o bunda no chão Chão, vai no suigão Alô, meu amigo Pereira Aqui de Americana, São Paulo, aqui lá Abraço, negão, tamo junto Tamo junto, mano Essa nozinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk, casa amiga Essa nozinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk, casa amiga Olha o que ela faz no baile funk, casa amiga É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não brinca com ela não Olha a explosão E quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela sarra o bunda no chão Chão, chão Olha que quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela sarra com o bunda no chão Chão, chão O somigão dos morenos da pisada, negão Vai no somigão, neguinho Alô, Herói, alô, Marcelo, aquele abraço A galera do Muitropim Morenos da pisada A explosão do sucesso Os morenos da pisada Falando de mim Eu olhei você e me olhou Agora minha amiga acredita Nunca acreditei em amor A primeira vista Até você aparecer Do nada E arrancar minha cachaça Com seu beijo de barum Até você aparecer Do nada E quem diria que nunca Agora até tirei meu som E quem me viu Se visse hoje não acreditaria Que o cachaceiro virou um homem de família Troquei a noite pelo dia E quem me viu Se visse hoje não acreditaria Troquei o bar agora Essa sombeteria Só eu e ela Quem diria Que o cachaceiro virou um homem de família Alô, meu primo Evandro Lá, Cane, da Sergipe Tamo junto, negão Os morenos da pisada Eu olhei você e me olhou Agora minha amiga acredita Nunca acreditei em amor A primeira vista Até você aparecer Do nada E arrancar minha cachaça Com seu beijo de barum Até você aparecer Do nada E quem diria que nunca Agora até tirei meu som E quem me viu Se visse hoje não acreditaria Que o cachaceiro virou um homem de família Troquei a noite pelo dia Ah, 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 ah E quem me viu Se visse hoje não acreditaria Troquei o bar agora É só sombeteria Ah, ah, ah Só eu e ela Quem diria Que o cachaceiro virou um homem de família Vai no sul, migão, negão E céus moreno da pisada Diretamente de Alagoas O meu amigo Patrick Gravando tudo ao vivo Americano São Paulo MRHV Produções Eficiência e qualidade Em primeiro lugar E essa é pra se apaixonar Vem comigo Ó os morenos da pisada E essa é especial Vem com a favor da Marisa Ei, paixão O meu porta-retrato Está sem sua foto Na mesa de jantar Agora é só um copo Pra que um quarto de casal Se eu tô morando só Tão só Até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho e não consigo mais me ver sem E só A vida não tem graça É só Parece que nada se caixa Só Vem aqui Porque só Eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez Me volta a nascer em 93 Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez Me volta a nascer em 93 Vambora, vambora O meu porta-retrato está sem sua foto Na mesa de jantar Agora é só um copo Pra que um quarto de casal Se eu tô morando só Tão só Até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho e não consigo mais me ver sem E só A vida não tem graça É só Parece que nada se caixa Só Vem aqui Porque só Eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez Me volta a nascer em 93 Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez Me volta a nascer em 93 E essa é especialmente aos morenos da pisada Hora de motrimir 12, rica e garpaças Segura essa E essa é pra se apaixonar Segura pelo Cajueiro não dá coco Coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba bonichão Eu sem você não dá não Começou a vaquejada e a galera acompanhada Eu aqui sem você Já é quase madrugada e ainda não peguei nada Só pensando em te ter Eu até já dei cantada e quase toda mulherada Procurei novo amor Aqui nada deu certo Acho que levei o zero O alcoo tocou Quem falou O alcoo tocou O alcoo tocou Eu sem você não dá não Veo você não dá um Não derruba a mão no chão Eu sem você nada não Começou a vaquejada e a galera acompanhada Eu aqui sem você Já é quase madrugada e ainda não peguei nada Só pensando em te ver Eu aqui já decantado e quase toda mulherada Procurei no valor Aqui nada deu certo, acho que levei o zero O louco to quem falou É zero boi Cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vagueiro sem cavalo não derruba a mão no chão Eu sem você não dá não E cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vagueiro sem cavalo não derruba a mão no chão Eu sem você não dá não É os morintos da pisada De volta ao filhinho Dona Zing, cala o passar De novo Venha, venha, venha E diga um pouco de quente